Imagina só a situação, minha amiga, que tá aí do outro lado. Você tem um filho, precisa de uma vaga na creche pra ele. Perto da sua casa tem uma em construção, mas ó, que tá abandonada, tá parada. É o caso de muitas mães do Jardim Santa Eugênia, em Álvares Machado. Repórter Rubens Nakato foi até lá pra entender melhor o que tá acontecendo. Manda pro ar. Pra Rose é assim. Nos afazeres de casa, o Bernardo, de seis meses, sempre está por perto. Mas a situação complica quando ela precisa ir trabalhar. A servente de limpeza fica 12 horas seguidas em serviço. E não tem com quem deixar o filho. A solução seria essa creche, em Álvares Machado. Mas a unidade, que começou a ser construída em 2014, está abandonada. É um bairro novo, chegou a creche junto com a nossa moradia, que é das casinhas, né? E até agora nada, e foi começada em 2014. Isso que me revolta. Muito tempo parada, né? A Rose é um, entre vários outros exemplos aqui no bairro, que sofrem com o descaso. E o que é pior, a creche, que está abandonada, fica apenas meio quarteirão da casa dela. Ali pra baixo. Ela até já pensou em largar o emprego. Ou você trabalha pra comprar as coisas, ou você vai pagar uma pessoa pra cuidar, e não compensa. Eu não tenho condições de pagar, porque é difícil. A Elisama conseguiu vaga pro filho numa creche em outro bairro. Mas não está satisfeita. Reclama que a unidade está super lotada, e que essa inacabada resolveria muitos transtornos. O tempo de chuva é complicado, né? No frio também é bem complicado, sendo que a creche é bem próxima da minha casa. E tem bastante gente que precisa da vaga, porque a outra lá em cima está com lotação de criança. Tem gente a mais da capacidade da creche. A creche escola do Jardim Santa Eugênia, em Álvares Machado, tinha como prazo final janeiro de 2016. Mas o tempo passou, e o valor de um milhão e meio de reais, previstos para o término do investimento, só serviram pra levantar um prédio, que segundo os moradores, virou ponto para usuários de drogas. Aqui de noite é cheio. É cheio de marginal, usuário de droga. Tá aí desse jeito aí, jogado, né? Tá jogado. A gente só olha pra placa e não vê a coisa feita, né? É de ficar revoltado, porque uma cidade igual Machado não precisava estar com a obra parada. Com tanta gente que entrou e saiu da prefeitura, já era pra ter terminado isso daí. Exatamente isso. Ela falou tudo, resumiu muito bem toda a história, né? Situação absurda, tem lá o prédio, as paredes subiram, mas não tá funcionando. Por quê? Porque a obra tá inacabada e parece que o poder público não tá nem aí o que tá acontecendo. A gente foi atrás da prefeitura de Álvares Machado, que informou que as obras foram paralisadas em setembro do ano passado, devido aí ao abandono das obras feita pela empresa que fazia os serviços. A administração busca, então, recursos para a retomada dos serviços. A divisão de obras realiza um novo levantamento dos serviços e atualiza, então, os preços para depois encaminhar Secretaria de Estado da Educação, para depois liberar a verba, para depois, então, ter um novo processo de licitação. Resumido, minha gente, se tudo der certo, se nada de errado acontecer no caminho, isso só vai acontecer em janeiro do ano que vem. Mas como a gente viu, tá tudo desse jeito, tudo abandonado, não fizeram nada até agora, um ano depois que a empresa abandonou a obra, eu duvido que esse prazo vai ser cumprido. Enquanto isso, o que acontece? As mães ficam aí sofrendo com a falta, então, de vagas nas creches de Álvares Machado.